Multishow Trinta Anos com GutoTV Adoro Quem vem avechar comigo, cheio de atitude? Quem quer tirando com a minha cara me deixar desgostosa? Eu simplesmente fico logo arretada e mando ir pra p*** Corta Agora minha amiga Pocah vai responder algumas perguntas que estão mandando na internet Manda ver O Panda Kaique pergunta É verdade que você até hoje está com insônia De tanto que dormiu na casa mais vigiada do Brasil? Verdade, eu dormia Eu não consigo ter 5 horas de sono Também amiga, com a tremer dormindo Tu não sabe, eu já dormia antes viado Isso não é novidade não, eu gosto de dormir mesmo Tá bom, quem não gosta, vamos ver a próxima O Gato Marido pergunta Você ficou loura porque não usa mais o nome Pocahontas por causa da princesa dos clássicos? Gente, esse povo sabe de coisa né Tá vendo Olha só Uma vez me ligaram dizendo que era lá dos estúdios do Valter E falaram assim Escuta só, a gente sabe onde tu mora, esse nome é nosso Não vem fazer ação só não, que tem que paradisar E também estava dando problema O Papai Noel estava mandando presente pra casa da outra Aí falaram assim, tem que mudar Uma taróloga falou pra mim que na numerologia Estava puxando pra baixo, estava me dando azar E foi uma libertação assim Era uma coisa que eu já queria Eu sempre quis ser Paquita da Xuxa Eu sempre quis ser loura também Experimentar esse outro lado Então assim, as coisas foram acontecendo Rasgou foi tudo Os caminhos se abriram, o Boninho me achou, me botou no BBB Até a proposta pra ser uma valoura do Tchan recebi Tá rindo até... Ah, que bom, muito obrigada pela presença porca De nada E assim, quem perguntar por mim Diga que tô por aí Por aí Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga no vulcão Não Ninguém se cura Meninas, tudo pão Tenho certeza que esse garoto tá me devendo 30 reais Pegou comigo e não pegou até hoje Lága-se, otária Cobre dinheiro Tudo pão Se tá me devendo, eu cobro na cara Não tô nem aí A gente tá ao vivo, né? Aí depois eu sou cancelada F*** que tá ao vivo Jojo, né? F*** que tá ao vivo Ele não pagou, tem que cobrar, né? Não amanece não Porque quando eu ficava devendo a menina da p*** Não gostava que ela me cobrava na frente dos outros Eu tenho educação Eu fui educada assim Não cobrar na frente dos outros Então se ele tá me devendo Eu chamo ele que fosse educado Apagar os outros Ou dar uma menina e uma satisfação Olha lá, ele tá com camisa de marca Ah, não vou mentir também não Eu sou trouxa Eu não cobrei ele porque eu achei ele lindo, gente Tô querendo dar piscaropo Ah, então tem um bom motivo por trás, né? E se você der pra ele Depois você pode dizer Que ele não precisa te pegar Só te dar um presente Ah, é complicado, Jojo Tutupão Que eu não gosto de ficar dando papel rapado Mas transforme o peguete Que a gente tem Mauricinho aí Abaixado do dinheiro Que não faz direito Só porque eu não tenho dinheiro? Quem vai dar a briaca sou eu, minha filha Não é você não Então se mete na tua vida Mas você que falou que ele é perrapado Eu falei, mas foi de uma forma incolorial Falou, falou, falou Falou, falou, falou Você falou que ele te passou a pé Você falou que ele te passou a pé Ele disse, tá maluca? Falou, falou Tá maluca? Não te perguntar nada nenhuma não Não fica me agravando Vai tomar conta da tua vida Que você tá aí, ó Ai, vai que eu tô ansioso Tô ansioso Vai, Xuxeta Diz logo como vai ser o show dele Ih, caraca É dois de paus Tô vendo, dois de paus Isso aqui significa o quê? Pau aqui é ruim, né? Então significa Lady Gaga não vai vir no Rock Hill Eu sabia Sabia que dessa vez Quem ia ficar devastante Era eu, mano Peraí, peraí Vou tirar mais uma Caraca O que foi agora? Carta da Rock Ai, me diz que essa carta Significa Beyoncé Também não é pra tanto Também não, né, bicho Tá querendo demais Peraí, vai com calma Eu tô vendo o Nick Que a rainha tem cabelo grande Ou seja, tô usando peruca Igual a sua, inclusive O que significa? Ué, eu acho que a Beyoncé A Beyoncé usa lace Usa peruca também Calma, as cartas vão dar resposta Concentra, bicha Concentra Tá, tá, tá Vamos lá Caraca Saiu a próxima carta Que diz Boy gostoso Ou seja, quem é que rainha Que tem um boy gostoso Que tem muito cabelo Camila Cabelo Ah, que inferno Peraí, inferno por quê? Inferno por quê? Eu sou fã de Camila Cabelo Ah, é? Ele e o Sean São meu casal vinte Então dobra sua língua Antes de falar mal de Camila Cabelo Eu vou embora Não vou me alimentar Peraí, mas a Lady Gaga Não, você fica aí com a tua angústia Peraí, tira mais uma carga Avançado Agora você vai ter que assistir A brincadeira do momento Que é aquela brincadeira Que ninguém tem o que fazer E ficar mandando pergunta pra gente Tal de sim ou não Como se eu não tivesse nada pra fazer, né? Eu tô aqui pra responder E não vou ficar fazendo o tipo Que eu não sou mulher disso Eu sou a Ariana Sou sincera Tudo pão Perguntou Respondo Você já usou encarte de rival Como papel higiênico? Claro que sim Claro que sim Elas usam papel maravilhoso Justamente pra gente utilizar E não Porque não foi do jeito Que vocês estão pensando Eu usei pra limpar O número 2 do Plínio Meu filho Porque todo mundo sabe Que eu sou uma diva Uma fada E não faço o número 2 Obviamente Gosta de jantar boy lixo? Galera, eu diria que sim Por que não? Então eu vivo jantando Tá? Tem paciência não Inclusive já jantei Muitos que passaram na minha vida Então jante você também Não seja otária Toma conta da situação Não dá bola pra esses caras Que ficam Ai Apega essas fotos De biquíni do WhatsApp Tira esse decote Não sei o que Manda pra aquele lugar Porque eu não tenho Menor paciência Se eu prefiro o Tinder Do Brasil ou do exterior Eu prefiro o BR Tá? O da gringa Leva a gente pra sair Mas não dá um hot dog O do Brasil Sabe que a gente é esganada Leva a gente pra comer um hot dog Um xistudo Um podrão O do gringo não A gente vai Isso é faminta Então é assim Os BR leva a gente pra comer A gente sai feliz Empanturrada Com o xistudão Multishow 30 anos Com o Guto TV Adoro E aí A gente vai